Opa, fala, tudo tranquilo? Roma! Nesse ano de 2022, eu comecei a escutar bastante coisa positiva com relação a jogar no Linux. Na verdade, tem um tempo a mais, desde o ano passado, se intensificou com o lançamento do console da Valve, o Steam Deck, o portátil, né? Porque ele roda Linux, o sistema operacional dele. Então, os jogos da Steam, tudo lá no Steam Deck, funcionam em cima do Linux. Jogos que não foram feitos para Linux, estão funcionando lá no Steam Deck. Então, o que eu fiz? Já tem um tempinho que eu estou querendo sair da Microsoft, do Windows, por vários motivos. Telemetria, esse lance de ficar querendo contar Microsoft, a key para ativar. A Microsoft está com essa mania, que ela sempre teve, né? Essa mania de ficar querendo ver tudo o que você está fazendo no seu computador. Eles ficam logando tudo para poder vender essas informações. Enfim, isso é outro assunto, né? Mas, esse é um dos motivos pelo qual eu estava já querendo sair do Windows. Então, instalei um sistema operacional Linux, que é o PopOS. Isso foi uma recomendação lá do WhatsApp. Eu ia instalar outro. Mint, o nome. É Mint? É Mint o nome. Só que apareceu o nome PopOS lá no WhatsApp. Eu fui lá e instalei. Já tinha um tempinho que eu estava querendo, né? Acho que faltou a recomendação. Ó, o PopOS e tal. Eu falei, substitui tudo. A minha máquina principal não tem Windows, não tem Dual Boot. É tudo Linux agora. Mais ou menos uma semana e uns quebradinhos, né? Claro, eu não tenho nenhum software profissional instalado. É a máquina entretenimento. É para ver filme, vídeo do YouTube, rede social. Jogar, esse tipo de coisa. Essa é a minha máquina bombada, que eu tenho a RTX 3070 para jogar e tal. Não tem Windows agora. É tudo Linux. Eu baixei para poder testar esse esquema, para ver como é que está agora o esquema de jogar no Linux. E olha, eu fiquei um tiquinho. Na verdade, eu fiquei bastante impressionado com como que as coisas estão. Nível de dificuldade para poder baixar, tem que fazer macete para jogar e tal. Porque os jogos não foram desenvolvidos para Linux. Tem uns que sim. Tem uns que funcionam nativamente. Mas a grande maioria é o Windows. E meio que está rodando em outro sistema aparelhacional. Cara, não tive nenhum problema. Tudo o mouse, clica para instalar Steam, clica no seu lado, joga e pum. Não mexi em nada. Para não dizer que eu não mexi em nada, não curte só. Eu mexi, eu ativei a Steam. Está aqui, vão abrir. É a mesma coisa. A Steam é a mesma coisa do Windows. É o mesmo programa. Eu vim aqui em cima, Steam, configurações. Dentro das configurações, lá embaixo tem o Steam Play. E habilitei aqui, ativar Steam Play para todos os outros títulos. Ou seja, a Steam vai tentar rodar tudo quanto é jogo dentro desse Proton aqui. Que é o cara que faz com que as coisas funcionem no Linux. Que os jogos rodem no Linux. Tem várias versões. Eu nem mexi nessa parada. Deixei tudo experimental. Deixei esse Proton experimental. Dei ok. Vim na minha biblioteca aqui. E escolhi o jogo. Comecei a instalar, comecei a testar. Não tive problema com nenhum dos que eu testei. Alguns exemplos. Remnant. Monster Hunter World. Monster Hunter Rise. Elden Ring. Dark Souls Remaster. Dark Souls 2. Black Rock Remaster. Claro, não instalei toda a minha biblioteca. Só li alguns para testar. E cara, não tive nenhum problema. Não tive que fazer absolutamente nenhuma configuração. Eu só baixei Steam e vim aqui, por exemplo. Elden Ring é o jogo mais novo que eu tenho no PC. Vim aqui e jogar. Pá. Jogar Elden Ring. Pá. Tá aí, abriu. Aquele lance ali em cima. Aquele quadradinho lá com GPU e CPU. É um programinha que eu instalei a parte para poder ver performance, frame rate, esse tipo de coisa. Mas eu fiz isso com todos ali na Steam. Eu vim baixando e vim instalando. Tá aí o Elden Ring. O Elden Ring é travado a 60, né? Não tem como ir além do 60. Ele é travado. E não precisei fazer nada. Aqui no dragão cai. Porque é podre. Quem joga no PC sabe que essa luta aqui do dragão, ela tem um sério problema de queda de frame. Nos consoles também. Eu lembro que nos consoles dava bastante. Aquela desengasgada. Mas aí é porque o Elden Ring é podre mesmo. A FromSoft desenvolveu que nem o toba deles. Essa parte técnica, né? É bem fraco para 2022. Isso aí já é outro assunto. Tá aí o Elden Ring. Testei os outros também sem problema nenhum na Steam. Além da Steam... Ah, tá tudo no máximo. Tá aqui. Não, tá no high. Foi mal. Tá no high. Não, tá no máximo. Além da Steam... Vamos sair aqui. Eu testei Battle.net, GOG e Epic Games. Esses três launchers, né? Essas três lojas diferentes. Um da Kit. Tá aí. Mesma coisa. Não tive nenhum problema. Por isso é que eu... Bastante impressionado. Porque essas paradas aqui é tudo Windows, cara. Né? E tá rodando aqui sem problema nenhum. Eu boto um jogo aqui para rodar. Um Elden Ring. Vou jogar um Elden Ring. Eu boto um som. Eu uso a minha outra máquina para tocar algum vídeo. Para escutar. Podcast, esse tipo de coisa. Ou então um filme. Enfim. Essa... Quando eu quero dar relaxada é isso. Eu boto aqui. Estou escutando uma paradinha e tal. E aí vai. A Battle.net, GOG e Epic Games não tem nativo para Linux que nem aqui a Steam, né? A Steam se instala e pronto. Esses, eles rodam dentro de um outro programa que é esse cara aqui, ó. Chama Lutris, né? Que eu não tive o menor problema para baixar também. Como é que eu fiz? Eu vim aqui. Pop Shop, que é uma... É como se fosse uma loja de app do sistema operacional PopOS, no caso. Escrevi lá, ó. Steam. Apareceu já. Steam. Vim aqui e cliquei e instalei. Esses Steam Devices aqui é bom instalar porque ele habilita o uso de controle. Eu estava usando o controle do Xbox para poder jogar lá no Elden Ring. Funcionou também sem problema nenhum. Os controles de um quanto é jogo. Monster Hunter, Dark Souls, Elden Ring, Bioshock. Estalei essa parada aqui. E o Lutris. Lutris, eu não sei como é que pronuncia. Também eu vim aqui e instalei normal dentro desse cara. Vou abrir ele aqui. Você vai ter o... Aqui do lado, ó. Epic Games. Está aqui os jogos que eu tenho na Epic Games. Na GOG. Está aqui os jogos que eu tenho na GOG. Eu só testei esse. Epic Games, GOG e a peitonete aqui em cima. Esses três eu testei. É a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um Sifu aqui que eu testei. Funcionou de boa. Vamos até dar o play aqui. Vamos dar o play. Está aí. Abriu o Sifu. Meu frame rate está liberado ali. É porque... Eu estou fazendo a gravação. Eu estou passando para a placa de captura. E a placa de captura não vai pegar o refresh rate do meu monitor. Que é 144. Quando é assim, eu nunca deixo passar frame rate acima do que o meu monitor aguenta. O meu monitor é 1440p, G-Sync. Com... É isso aí. 144Hz, né? Então, eu vou deixar solto. Só para poder mostrar aqui no vídeo. Mas, quando o jogo não tem o limitador. Tipo, o Sifu não tem o limitador. Eu sempre deixo dentro do monitor. Eu uso, tipo, aquele programinha lá em cima. E eu limito lá. Para não estourar. Deixo 144 ou 141. Para poder ele manter dentro ali do G-Sync, no caso. Mas, só para mostrar aqui, né? Está aí o Sifu Epic Games rodando. Normal. Eu não precisei fazer nenhuma configuração extra, nem nada. É claro, eu instalei lá o programinha lá em cima. Para poder medir FPS e tal. Aí, eu tive que instalar e botar ele para funcionar mais. Só para ver FPS, no caso, né? É bom porque limita também. E aquele programinha lá em cima, eu consigo limitar o frame. Aí, está funcionando. 200 e lá vai pedrada de frame rate. Do Sifu. Aí, entra no mapa e tal. Da mesma coisa. Da Steam. É a mesma coisa. Daí, ele voltou, né? Está aqui. O software, o launcher da Epic Games. Dá para fechar e para. Porque ele fica lá em cima, né? Aí, sumiu muito rápido. Aí, dá o stop para poder ele matar e fechar completamente o launcher da época. Ele não ficar rodando ali no background. GOG, mesma coisa. Vem aqui. Play. Sem problema nenhum. Eu só testei o Cyberpunk da GOG, tá? Só testei o Cyberpunk. E da Betonet está bem aqui em cima. O launcher. Vamos o Diablo 2 Respected. Aqui, ele abriu um launcher da Betonet normal, como se fosse no Windows. Ou da Play. O Diablo 2 Respected. Estou usando o controle do Xbox, ó. Normal. Também não precisei fazer nenhum tipo de configuração. E está aqui. Diablo 2 Respected. Tem que mexer nas configurações gráficas ali, que deve estar na Tora. Deve estar na Tora. As configurações estão no Aldo. Vamos colocar no Ultra, para ver. Uma das desvantagens... Ele não tem DLSS. Eu não consegui nenhum jogo com o DLSS. É a desvantagem, com certeza. Está ali. Nem fez diferença o Ultra, né? Está a mesma coisa. Os gráficos. Está ali. Vamos descer aqui para poder dar umas porradas. Para vocês verem a performance. Mas, cara... Bem tranquilo. Está ali. Está no Ultra. Pegando 100 frames. Aí, me joga. Eu dei uma jogadinha aqui. Bem de boa. Não tive problema de crash até agora. Nem nada. Do jogo simplesmente fechar. Está funcionando a Battle.net. Não sei se para os outros jogos da Battle.net tem que fazer algum macete e tal. O que eu posso dizer para você é que jogo online que usa anti-cheat. Tem anti-cheat que não funciona. O Warzone, por exemplo. O Warzone parece que não funciona por causa do anti-cheat dele. Então, no Linux não dá para jogar. Tem que ser o Windows. No meu caso, como eu não jogo online. É basicamente single player. Então, eu nos barrei com nenhum problema usando no dia a dia, no caso. Está aí. Está bem sólido. O frame sem queda nem nada do tipo. Brusca. Não testei ainda a Origin nem a Ubisoft. Como eu falei. Cara, a Origin nem tem jogo lá. Eu tenho... Não está em jogo lá. Tem quase nada. A gente tem o Dead Space só. Eu nem parei para instalar ainda. E Ubisoft também. Saca? Eu não uso esses launch. É muito difícil. Eu usei um tempo para Apex e Dragon Age Inquisition. Mas eu tenho no console. Prefiro jogar no Xbox Series X. Que está em 60 frames e tal. Fica bem fera. Claro. Nem tudo são flores. E eu esbarrei com um problema sim. Um jogo eu tentei instalar. Aqui. Na verdade, eu tentei jogar. Aqui na Epic Games. Que foi o Darkest Dungeon 2. Ele não funciona. Ele abre e fica tudo preto e tal. Não acontece nada. Vamos colocar aqui só para mostrar. Fica aí desse jeito. Não acontece nada. Claro. Se eu parar para dar uma pesada. Eu acredito que eu consigo fazer ele funcionar. Mas isso não é o objetivo aqui do meu pequeno experimento. Que é usuário normal. Vamos instalar. Jogar. Dá para jogar? Deu para jogar? Não deu. Não deu. No caso do Darkest Dungeon 2 aqui. Não funcionou na minha máquina. Com certeza absoluta tem mais coisa. Tanto na Steam quanto na Epic. Ou Blizzard. Que não vai funcionar. Porque não é nativo. Esse treco aqui. Esses jogos. Eles foram desenvolvidos para o Windows. O que a gente está fazendo aqui é. É um gato. Entre aspas. Para poder rodar em um sistema operacional diferente. Então não vai ser 100%. Você vai esbarrar com problemas. Com certeza absoluta. Está valendo a pena aqui para mim. Essa troca. Mais ou menos uma semana. De Windows. Para Linux diretão. Sem usar os dois. Fazer o Dual Boot. Na minha máquina aqui de entretenimento. Como eu falei. Cara. Para mim. Sim. Por motivos que eu já falei. Entretenimento. Para assistir filme. Navegar. Youtube. Esse tipo de coisa. Não rodo. Nada assim. Profissional. E eu só tive problemas. Com o Darkest. Darkest Dungeon 2. Que eu tentei. Rodar aqui. E ele fica lá na tela preta. E tal. Mas eu rodei mais para testar. Eu estou esperando eles lançarem o jogo. De vez. Lançar oficial. Para poder. Engajar mesmo. No bagulho. Agora. Se tu está pensando em mudar. Vai depender do que você. É o objetivo do seu computador. Você usa para que? Você usa para. Tem aplicativo profissional. Para trabalho. E tal. Por exemplo. No meu caso. Eu não me livrei completamente do Windows. Por que? Porque eu gravo vídeo para o YouTube. Então eu uso. O Adobe. Photoshop. Eu uso o editor de vídeo. Que é o DaVinci Resolve. Tem o software de gravação. Aqui da minha. Da minha placa de captura. Que eu uso. Enfim. Não tem para Linux. Não tem para Linux. Na verdade. O DaVinci Resolve. Que eu uso. Tem sim. Só que. A versão grátis. Não. Não abre arquivo. Ponto MP4. Que é o arquivo que eu uso. Para poder. Gravar. Editar. E enviar para o YouTube. E o programa é muito caro. É 300 dólares. Se eu não me engano. Aí com a versão paga. Você consegue abrir o ponto MP4. Tem forma de você contornar isso. Mas não vale a pena. Por causa da produtividade. É mais fácil eu usar no Windows. E põe. Clicar direto. E fazer o que eu quero. Produtividade. Né. Não tem. Um Photoshop. Para Linux. Por exemplo. Tem alternativas. Mas nada que chega. Cara. Photoshop. É magia negra. Quem mexe com Photoshop. Aí. É magia negra. Eu estava até. Querendo tirar uma. 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 Certificação Adobe. Do Photoshop. Porque é. É cabuloso. Cara. O bagulho é. O bagulho é mágica mesmo. Tem as alternativas e tal. Mas não vai. Não vai ser a mesma coisa. E a maioria usa coisas no Windows. Microsoft Office. Né. Tem a alternativa. Do Linux. Que é o Libre Office. Libre Office. Libre Office. Libre Office. Uma coisa assim. Mas a maioria usa. O Office mesmo. Excel e tal. Então vai depender do. Do. Não dá para recomendar. Né. Se você usa alguma coisa profissional. O máximo que você pode fazer. É. É. Boot duplo. É ter o Windows e o Linux na mesma máquina. Se você está trabalhando. Fazendo o Home Office. Trabalhando. Vai lá no Windows. E faz a coisa. Acabou. Trabalhou. Fecha o Windows. Vai para o Linux. Aí você. Tem o seu entretenimento lá. Assiste YouTube. Enfim. Acho que é o. É. 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 É o máximo. Que eu posso falar aqui no vídeo. Mesmo porque eu não sou. Power user. Usuário avançado. Tanto o Windows. Quanto o Linux. É só aquele cara normal. Normal. E para mim é pior ainda. Porque. Eu já demoro para fazer os vídeos. Um gameplay. Por exemplo. De Aldeim. Que eu fazia. Eu demorava 3 horas e meia. 4 horas. Entre 3 e 4 horas. Para poder. Desde o ponto inicial. Gravar. Até o ponto final. Estar no YouTube. Com título e thumb. É umas 3, 4 horas. Nessa faixa. Se eu começar a colocar. Passos extras. Para poder. Chegar no mesmo objetivo. Por exemplo. Usando no Linux. O tempo aumenta. E aí. Eu fico. Né. Aí. Complica. Complica. Demais. Então. Vou deixar registrado aqui. Meu pequeno. Experimento. Com o Linux. Coloca aí. Na seção de comentários. Se você usa. E tal. Se você já pensou. Em fazer essa troca. E tudo a mais. E a gente se fala na próxima. Se tiver interesse. Em mais vídeos de Linux. Jogo de Linux. Deixa aí. Na seção de comentários. Por que não? A gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.